ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende grupo suspeito de assaltar bancos e agências dos Correios na capital e no interior. Pagamento do FGTS começa na sexta-feira e as dúvidas ainda são muitas. Assaltos em micro-ônibus do transporte executivo e alternativo preocupam cooperativas. Quase 40 mil estudantes não podem comprar a meia-passagem, porque o cadastro ainda não foi aprovado. Flamengo e Vasco desembarcam em Manaus para jogo pelo Novo Basquete Brasil. 8 de março, mulheres se unem contra a violência e para divulgar os direitos femininos aqui na capital. O Jornal em Tempo já está no ar. Boa noite. Um grupo que assaltou várias agências bancárias aqui na capital acabou preso. O último assalto foi uma agência dos Correios em Urucará, município no interior do estado. A quadrilha foi presa nesta segunda-feira. A ação deles na agência dos Correios de Urucará, no interior do Amazonas, durou todo o final de semana. Eles entraram na agência dos Correios por volta de duas da manhã, no domingo, na madrugada de domingo. Não conseguiram romper todos os obstáculos que estavam na agência. E na madrugada de segunda-feira conseguiram adentrar o estabelecimento, mas não havia dinheiro. E aí no retorno para Manaus, a equipe da DRF abordou esses indivíduos no gol preto. O furto foi frustrado, mas eles ainda fugiram da cidade. J.C. José Souza da Silva, apontado como líder do grupo, Rosinaldo Ribeiro dos Santos, Josué Queiroz Meira e Ednilson de Almeida dos Santos foram presos na M-010 quando tentavam fugir em um carro. Alcides Rodrigues das Chagas foi preso em Urucará. Ele é morador do município. De acordo com a Polícia Civil, J.C. foi o mentor do furto à agência dos Correios de Urucará. O homem é considerado de alta periculosidade e havia saído da cadeia há pouco mais de três semanas. O J.C. é um indivíduo que já foi preso cinco vezes pela polícia, responsável por roubos da Funasa, onde eles renderam vigilantes, levaram cinco coletes na época, cinco revólveres. O indivíduo que foi para o município de Manicoré, alugou um avião pela quantia de 10 mil reais e lá foi praticar os roubos ao Banco do Brasil. O indivíduo que entrou na agência do DB, na Djalma Batista, e trocou tiros com a equipe da ROCAM. Dos cinco presos, apenas Alcides não tinha passagem pela polícia. O material usado pela quadrilha no arrombamento da agência foi apreendido. O grupo foi autuado por furto qualificado e associação criminosa. Todos já foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E na sexta-feira começa o pagamento das contas inativas do FGTS. E como as dúvidas ainda são muitas, algumas agências da Caixa devem abrir no sábado. São tantas dúvidas, por isso o movimento aumentou nas agências bancárias da Caixa desde a determinação do governo federal para que os trabalhadores demitidos por justa causa ou que pediram as contas até dezembro de 2015 saquem o FGTS. As empresas que porventura não depositaram o FGTS, esse trabalhador, nós recomendamos que ele procure o sindicato ou até mesmo uma empresa para ver se isso está sendo regularizado e se ele não tiver sucesso, que ele procure diretamente a Delegacia Regional do Trabalho. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É como se fosse uma poupança que as empresas depositam todos os meses para auxiliar o trabalhador durante o período em que ele estiver desempregado. O valor que está no FGTS, ele continua rendendo lá e ele vai ficar a vida toda para você à sua disposição. Até 31 de julho, essas contas inativas, elas poderão ser sacadas. Se você porventura não conseguir sacar ou a Caixa não fizer o crédito direto na sua conta, esse dinheiro vai ficar no FGTS rendendo a vida toda para você. Pagamento do benefício deve movimentar 350 milhões de reais no Amazonas nos próximos cinco meses. Uma média de 70 milhões por mês. Isso porque vai ser difícil o trabalhador que tem contas a pagar guardar o dinheiro. O brasileiro tem dívida, né? Se não tiver dívida, não é cidadão, né? Mas é assim, né? Bola pra frente, né? Vai ficar difícil guardar. Vai ficar. Eu vou separar para pagar uma conta e outra eu vou comprar umas coisas para a mulher. Estou desempregada há um ano e pago algumas contas que estão atrasadas. Pagamentos começam nesta sexta-feira. Para receber é preciso ter conta na Caixa ou cartão cidadão. Outra opção é pedir a transferência do saldo para outra conta bancária. Quem não quiser ir ao banco pode sacar até 3 mil reais em casas lotéricas. O atendimento desse trabalhador que tem direito ao saque da conta inativa, até 3 mil reais ele saca em qualquer lotérica com o cartão do cidadão. No alto atendimento da Caixa, na máquina, ele também saca. E se mesmo ele não tiver o cartão do cidadão, mas ele tiver a senha do cidadão, até 1.500 reais em cada conta, ele saca na hora, na agência da Caixa, no terminal eletrônico. O calendário de saque foi organizado por mês de nascimento do trabalhador. A partir do dia 10 de março, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro deve sacar. Já a partir de 10 de abril, os nascidos em março, abril e maio. Em maio, os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Em junho, serão efetuados os saques dos meses de setembro, outubro e novembro. E a partir do dia 10 de julho, os nascidos em dezembro. Neste sábado, algumas agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar das nove da manhã até as três da tarde. Apenas para dúvidas e saques do FGTS. Em instantes, Vasco e Flamengo desembarcam em Manaus para jogo pelo novo Basquete Brasil. E ainda assaltos preocupam cooperativas do transporte executivo e alternativo na capital. É já já. Legenda Adriana Zanotto